Ricardo Silva foi escalado para trabalhar na limpeza da Praia de Boa Viagem neste 1º de janeiro. Ele é casado, pai de quatro filhos e passou a madrugada sem dormir. Pegou no trabalho às 5 da manhã, mas passou a noite toda em vigília na igreja. Dormiu que horas? Não consegui dormir ainda. Passou a noite na igreja e veio direto para o trabalho? Exatamente. Vai ser o dia inteiro assim? Até que esteja totalmente limpa. O trabalho por aqui só termina quando tudo estiver pronto. E dá para perceber que não é nada fácil retirar todo esse lixo que foi deixado pela multidão. Toda virada de ano sempre é assim. É um trabalho intenso para vocês? Com certeza. Assim como Ricardo, outros 364 profissionais da limpeza tiveram que pegar no pesado neste 1º dia do ano. Em pouco tempo de mutirão, já dá para perceber o resultado do trabalho. Em menos de 3 horas, essa área do Pina ficou assim, pronta para receber os banhistas. Já que o trabalho é pesado, a equipe tem que ter a pausa para recarregar as baterias. O momento do lanche. Questionado sobre o que é mais comum de se encontrar no meio do entulho, Edson não teve dúvidas e apontou para os culpados. A comunidade tem que também respeitar, né? Não jogar tanto lixo no meio da rua, deixar espalhado, quebrar vidro por aí. Perigoso, né? Pode se machucar. Perigoso, né? Vamos lá.